O garçom amigo, não feche para agora Alô amigos, nós somos a banda BESTARQUIR E hoje, para deixar o nosso abraço, o nosso agradecimento a esse grande divulgador aí De todas as bandas do sul do Brasil, o nosso amigo Arno Alô Arno, muito obrigado aí pelo seu suporte e nosso lançamento oficial Na nossa nova música de trabalho, um beijo para esquecer Vite o clipe oficial aí no YouTube Arno, muito obrigado, ele que nos ajudou em todas as plataformas, sociais, redes sociais, enfim Valeu Arno, aquele abraço da banda de destaque para você Beleza gente! Valeu!